Tudo bom, Acadêmico de Direito? Como vão? Meu nome é Rodrigo Corrêa, sou professor universitário aqui em três instituições de ensino de Campo Grande e Mato Grosso do Sul leciono as matérias de Direito Constitucional, Direito Tributário e Processo Civil Pessoal, diferentemente do MNPC Lawyer Tricks o nosso programa MNPC Learning Law ele tem um foquinho um pouquinho diferente Por quê? Porque o MNPC Lawyer Tricks, o Lawyer Tricks, ele é destinado para quem? Ele é destinado para aquele novo advogado que precisa de algumas dicas para advogar e algumas teses novas que você encontra em lugares inusitados Já o Learning Law, ele serve para quê? Para desmistificar o direito para o acadêmico Com a nossa experiência de sala de aula a gente acaba analisando que algumas matérias o acadêmico, ele entende, mas não compreende o real significado Por quê? Seja porque às vezes, por vezes, o docente passa uma linguagem um pouquinho mais rebuscada que aquela linguagem do direito seja até porque, por falta de atenção ou por exemplos que talvez o acadêmico não consiga realizar em sua cabeça Então a proposta do nosso programa é justamente desmistificar isso com o Onde Vire das Matérias, a qual eu vou lecionando nas faculdades é vir aqui e desmistificar aquela matéria Hoje, por exemplo, o nosso tema é justamente os efeitos das decisões no tempo O efeito Xtunc e o efeito Xnuc O professor, ele chega em sala de aula, ele chega para você e fala assim Ó, quando a decisão tiver efeito Xtunc, retroage Quando tiver Xnuc, não retroage E você fica naquele limbo Como assim retroagir? Como assim não retroagir? Não estou entendendo Mas isso é mais simples do que a gente pensa É o que a gente pensa No Facebook tem uma tese A qual até uma imagenzinha muito bem bolada aparece lá Se bate na testa, é Xtunc, então retroage Se bate na nuca, é Xnunc, vai para frente Pessoal, para poder falar disso Nós temos que falar um pouquinho sobre sentenças Dois tipos de sentenças, principalmente As sentenças declaratórias e as sentenças constitutivas Sentença declaratória é aquela que declara um direito que já existia lá atrás A sentença constitutiva é aquela que constitui o direito daqui para frente E aí que vem o Xtunc, Xnunc Quando a sentença for declaratória Ou seja, declarar algo que já existia lá atrás Ela será Xtunc, terá o efeito Xtunc Por quê? Porque ela retroagirá no tempo Desde a data que aquele direito foi reconhecido Então o efeito no tempo retroage Já o Xtunc não O Xtunc, o que ocorre? Quando for constituído aquele direito naquela Você tem essa partida, então, que seus efeitos valerão Tá certo? Esse é o ensinamento técnico Vamos agora para a prática Com um exemplo prático, bolo, mas que vai fazer você lembrar O Xtunc, Xnunc é mais ou menos como o amor e como a ficada Pessoal, vamos para o Xtunc primeiro O Xtunc funciona da seguinte forma Você chega na festa, chega na balada E começa a conversar com aquela menina, com aquele rapaz Que você está interessado Você está interessado só visualmente na pessoa Você não está nem aí para o que ela sente Se ela quer ficar com você para a sua vida eterna Não, então você vai e dá o rá Tá bom A partir de então, se a pessoa aceitou ficar com você Você acaba de constituir uma relação daí pra frente Então ali nós podemos falar que aquela relação é Xtunc A relação da ficada na balada é Xnunc É daqui pra frente Já o Xtunc é um pouquinho diferente O Xtunc é igual a declaração de amor, pessoal A declaração de amor acontece em determinado momento da sua vida Onde você chega pra sua namorada ou seu namorado E fala assim Eu te amo É interessante porque o amor não se constitui ali O amor ele vem depois daquela ficada O amor ele vem sendo constituído no tempo Você sente aquela dor de barriga Liga pra menina A menina não atende Aí você fica com aquela dor no coração E de repente você chega pra ela e fala assim Eu te amo Você declara o seu amor Você não declara algo que você está sentindo naquele momento Mas algo que você vem sentindo desde a primeira vez Então o Xtunc é daqui pra frente O Xtunc não Você declara algo que já existia lá atrás É como o amor e a ficada É muito simples isso Então pessoal O Xtunc lembre da declaração de amor Por exemplo O amor é amador Um tédio sem remédio Um prédio desabando Continua lhe amando Quando você fala isso pra sua namorada Quer dizer que você está declarando algo que você sente lá de trás Não é de agora Já aquela lá quer ficar comigo Você quer constituir uma relação daqui pra frente Tranquilo então pessoal Os efeitos da sentença Xtunc retroage até lá atrás Como se fosse declaração de amor E Xtunc é daqui pra frente Sentenças declaratórias Xtunc Sentenças constitutivas Xtunc Lembrando sempre pessoal Sempre Essas duas situações que eu falei pra vocês Elas são Via de regra Porque nós vamos ver mais à frente Que pode ocorrer Modulações dos efeitos da sentença Mas a gente explica melhor Quando fala Tratarmos de controle abstrato de funcionalidade Isso já para o semestre que vem Pessoal Esse é o nosso propósito do programa Espero que vocês tenham gostado do nosso piloto E pra próxima Já vamos abordar Algumas questões de sala de aula mesmo Que nós vamos escutando Dentro da sala Pra qualquer dúvida Que você queira Que nós respondamos aqui No nosso NNPC Learning Law Pode mandar um e-mail Aqui pra esse e-mail Que está aqui embaixo Que nós responderemos Fazendo um vídeo pra você Eu agradeço E até a próxima pessoal Tchau 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 Tchau